Salve, vocês já tão ligado mano, like essa bagaça e se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade, madafucka, e é tipo assim, salve Guilherme 13 aqui mais uma vez, vivão e vivendo, crescido e crescendo, não vou sair tão cedo da vida de vocês, tem muita coisa pra fazer, nem o busão que me atropelou me levou, cê acha que os haters vão fazer o que? Nada! Vão ficar cheio de aflição na guerra, Deus me deixou aqui porque eu não fico de caô e tem uma missão na terra e eu não falho, sei que a realidade não só é vista com os olhos, foco no meu trabalho pra caralho isso daqui é só um pedaço do meu portifólio Ahn, tem comédia que fala mal, mas treme-se, me tromba na rua, sou Stephen Curry do Rap vem MVP, ideia pra frente, sempre inteligente, sou Dexter sem a Didi, meu irmão, pesadão, monstrão, igual MVP, eu sei quem tava comigo, enquanto descia lágrima, chorou pegando fogo então, descia magma, aí eu sigo lagando rima, postura com disciplina, prepare sua morfina porque vou fazer o gol mais pesado da minha vida na batida, até explodir a forra do meu diafragma. Fala do Z3, fala do Z3, isso é rap nacional, firmeza total, pode se envolver. Fala do Z3, fala do Z3, são vários assuntos pra desenvolver. Fala do Z3, fala do Z3, pode vir, sempre chega na moral sem desmerecer. Fala do Z3, 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 fala do Z3. Então salve, seus calçada corova, vem com pai, relaxe, naipe, pavo, escobar, sim, esse é o bonde do moustache, largando o rima, sim, sou largador, minha relação com a sua mente é tipo a de um orelha e um alargador, visão futurista. Estamos subindo e não caindo, avançado, firme, forte, lindo, o sucesso tá vindo, pesado verso, sem brincadeira, o universo tá pela ladeira, só progresso pro resto da vida, maniga, cê é louco, cachorreira. Fala do Z3, fala do Z3, isso é rap nacional, firmeza total, pode se envolver. Fala do Z3, fala do Z3, são vários assuntos pra desenvolver. Fala do Z3, fala do Z3, pode vir, sempre chega na moral sem desmerecer. Fala do Z3, 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 então salve. Fala do Z3, fala do Z3, fala do Z3, fala do Z3, salve seus camisa de gola V. É nóis. É rapaziada, vai começar a batalha, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí.